E aí quando eu era pequeno, tinha uma senhora que morava aqui na minha rua, que pense numa véia curiosa. Eu não podia ir pra lugar nenhum, que ela sempre perguntava. Meu filho tá indo pra onde, hein? Eu tô indo lá na casa de meu amigo Leno. Mas pode ir, meu filho. E aí quando eu voltava... Meu filho vai pra casa, é? É, eu tô indo pra casa, eu vou pra casa. Mas pode ir pra casa. E isso nunca foi problema, mas foi começando a me afetar, porque eu sempre tinha que dar satisfação pra uma pessoa que não era nem da minha família. Aí um dia eu fui pra locadora com meus amigos, e fui jogar uma partida de Bomberman, e perdi 5 reais, e eu tava voltando puto. Meu filho vem de onde? Tô vindo da locadora. E vai pra casa, é? É, vou pra casa. Mas pode ir, filho. Tá bom, obrigado por deixar eu ir pra casa. Aí eu cheguei em casa e pensei, né? Eu não posso ir pra lugar nenhum, que essa véia fica perguntando pra onde é que eu vou, o que é que eu fiz, pra onde, que hora que eu vou voltar. Aí tu vê a chata da porra. Aí um dia meu avô me deu dinheiro, e eu fui num comércio pra comprar biscoito recheado. Meu filho vai pra onde? Eu tô indo ali na bodega. Vai fazer o quê? Eu vou comprar bolacha recheada. De qual meu filho vai comprar? Pra que a senhora quer saber essa rabida bolacha? Essa vai pagar a bolacha? É? Eu não aguentei não, cara. Nesse dia eu estourei. Aí dei pro rapop da véia, foi lá dizer a minha tia que eu era bruto, que eu era grosseiro, que eu tinha esculhambado ela no meio da rua, e eu fiquei de cachigo uma semana.